A alta no preço dos combustíveis tem feito com que petistas, bolsonaristas e gente de tudo que até respecta o político com pensamento mais intervencionista na economia, proponha que a gente mude a política de preços da Petrobras pra fazer com que os preços baixem. Caraca, o que aconteceu aqui? Vamos falar sobre essas soluções que estão sendo propostas, do porquê, né? Qual é a principal razão pela qual a gasolina tá tão cara e o que a gente pode fazer em relação a isso e também falar sobre essas propostas aí que têm sido ventiladas, que eu tenho visto pelo menos na Câmara, principalmente aí por petistas e por bolsonaristas, por mais irônico que isso seja. Mas é claro que não antes de você fazer aquela perfuração do pré-sal, né? Pegar aquele petróleo leve ali no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações. Lembrar que as inscrições da Academia MBL já estão abertas, o teste de perfil pra você saber qual a sua pitidão ali é gratuito. Você pode se inscrever, as aulas máquinas vão ser gratuitas também, você pode se inscrever. E o nosso Discord, o Discord também tá aí na descrição se você quiser mandar uma sugestão de projeto de lei. Se você faz um vídeo legal, se faz um meme legal, se você quer compartilhar com o pessoal, quer compartilhar comigo, quer fazer alguma pergunta pra mim direto, entra aí no Discord, que o Discord é a principal plataforma que eu tô interagindo aí com vocês. Vamos falar então sobre como é que é a produção de petróleo, né, no nosso país. Há mais ou menos 15 anos, o Brasil é considerado autosuficiente em petróleo, ou seja, ele produz mais do que ele consome. Aí você deve pensar, pô, mas se o Brasil produz mais petróleo do que consome, logo os preços daqui não deveriam estar atrelados ao preço internacional, né? Porque quando o barril de petróleo internacionalmente fica mais caro, a gasolina também fica mais cara no Brasil. É a Petrobras que adota uma política de preços internacionais e que faz com que mesmo com a gente sendo autosuficiente, tenha aumento dos nossos custos só pra aumentar os lucros dos acionistas da Petrobras. Lembrando, aliás, é sempre importante ressaltar, o principal acionista da Petrobras é o governo, né? Então, peraí, o governo tá utilizando os lucros da Petrobras e essa política de preços internacional pra arrecadar mais? Vamos entender direito o que que tá acontecendo. É verdade que o Brasil produz mais barris de petróleo do que consome. Agora, tem um ponto fundamental nessa história toda. Por dia, o Brasil fabrica 3 milhões, tô com os dados aqui na minha frente, 3 milhões de barris. Mas ele compra 170 mil barris por dia em derivados do petróleo. Peraí, se a gente produz petróleo o suficiente, por que nós mesmos não transformamos esse petróleo em derivados, como a gasolina, o diesel e etc? E a gente é obrigado a importar esses 170 mil barris. Esse é o primeiro ponto a ser destacado, né? A Petrobras não adota essa política de preços porque tem um custo menor aqui pra produzir, mas ela cobra mais caro só pra reproduzir o que é feito no mercado internacional. Não. Existem custos internacionais, né? Custos de produção, de venda, de distribuição, que estão atrelados ao mercado internacional porque a gente importa 170 mil barris por dia de derivados de petróleo. Isso precisa ficar muito claro, né? O impacto do dólar no preço da gasolina vem porque, existe porque, apesar da gente produzir todos os barris de petróleo necessários pro nosso consumo, nós não somos capazes de transformar todos esses barris de petróleo em derivados de petróleo, de refinar todo esse petróleo e por isso a gente é obrigado a importar derivados de petróleo, que é mais caro do que o próprio petróleo, né? Afinal de contas, um derivado de petróleo não é nada mais do que um petróleo com valor agregado, né? Com um trabalho feito nele, com um refino, enfim. Boa parte das refinarias brasileiras foi construída na década de 1970. Porém, naquela época, o petróleo importado era do tipo leve, né? Você tem do tipo leve, você tem do tipo pesado. Com a descoberta e extração de petróleo na famosa Bacia de Campos, né? Também nessa mesma época, nos anos 70, as refinarias precisaram passar por um processo de adaptação pra refinar o produto brasileiro, que era mais pesado do que o produto estrangeiro. Ou seja, a gente importava, a gente não era autossuficiente na produção de petróleo, por isso a gente importava petróleo leve e as nossas refinarias eram adaptadas pra refinar esse petróleo leve, pra transformar esse petróleo leve em diesel, gasolina e etc. As refinarias nessa época precisaram passar por uma adaptação, porque o petróleo que a gente começou a extrair, o petróleo que o Brasil começou a produzir, era um petróleo mais pesado do que o petróleo que o Brasil importava. Então as refinarias que estavam acostumadas a refinar um produto mais leve de fora começou a ser adaptada pra refinar um produto mais pesado daqui de dentro, né? Uma grande mudança na exploração de petróleo no Brasil é o famoso pré-sal, né? A exploração de petróleo em águas profundas. Você vai lá no fundo, no fundo, no fundo e consegue o petróleo. E que petróleo é esse? É um petróleo leve, né? Como o petróleo que o Brasil importava ali em 1970. É um petróleo com maior valor agregado, ou seja, um petróleo que vale mais, mais valioso e com características diferentes, né? Só que a gente não tem um maquinário específico nas refinarias, a gente não tem equipamentos nas refinarias, né? Que são capazes de refinar esse tipo de combustível. Então a gente passou a exportar o petróleo leve, a exportar esse petróleo mais caro, porque nós não temos capacidade de, aqui dentro, refinar e transformar esse petróleo mais leve do pré-sal em combustível. Mas que p... Diariamente, aí segundo a Agência Nacional do Petróleo, né? A ANP, mais de um milhão de barris são enviados pro exterior. Vamos supor, né? Que a gente pegasse esse petróleo leve, explorado no pré-sal, colocasse numa refinaria que foi projetada pra processar o petróleo pesado, você vai basicamente estar desperdiçando recursos. Você ia perder boa parte desse petróleo no processo, né? É como, e aqui é um exemplo dado por um especialista, o Krongnon Regueira, é como se a gente pegasse um vinho nobre, um vinho caro, e transformasse em sagu, né? Aquela sobremesa lá de mandioca e vinho. Que nojo! Você ia estar desperdiçando porque o sagu deveria ser feito com vinho barato, né? Porque você não vai apreciar o gosto daquele vinho no sagu como você apreciaria numa garrafa de vinho, né? Então, a gente estaria basicamente utilizando um produto muito fino, que é o petróleo leve, numa refinaria de petróleo bruto, desperdiçando esse recurso, esse petróleo leve, que poderia ser vendido a um preço mais caro, né? Pra fora, que é basicamente o que o Brasil faz. No final das contas, o Brasil acaba importando derivados de petróleo pra compor o que eles chamam de blend, né? A mistura, a combinação, a receita pra você misturar lá o petróleo brasileiro com outros tipos de petróleo e que possibilita que as nossas refinarias possam refinar esse petróleo. Então, vocês entenderam? A gente tá lá explorando o petróleo leve do pré-sal, mas a gente não tem capacidade de refinar esse petróleo leve. Se a gente exporta, vamos lá, já é um preço vinculado ao dólar. A gente já exporta, a gente já vende no mercado internacional petróleo leve, porque a gente só tem capacidade de refinar petróleo bruto. E aí, o que a gente faz? A gente importa derivados de petróleo pra que a gente misture com o petróleo que a gente explora aqui. E nessa mistura, a nossa refinaria tem a capacidade de preparar, de fazer o derivado de petróleo, o produto final. Ou seja, a gente tem um custo de fora, de importação. E por isso que a política de preços da Petrobras precisa ser vinculada a preços internacionais. E é por isso que o principal responsável pelo aumento do preço dos combustíveis é justamente a alta do dólar. É porque o nosso país está sem credibilidade internacional, a nossa moeda vale menos. É porque o nosso país está gastando muito mais do que a recada, que a nossa moeda está valendo menos. É, enfim, por uma série de razões, né? Criamento de orçamento secreto, aumento de salário para funcionário público, aumento de renúncia fiscal, de privilégio tributário, aumento de gastos, com todo tipo de gastos, assim. Desde folha de pagamento de servidor público federal, até cartão corporativo. O risco fiscal, chamado risco fiscal, ou seja, o risco do Brasil não pagar as suas contas faz com que seja mais arriscado investir no Brasil, seja mais arriscado emprestar dinheiro para o Brasil. E isso tem duas consequências. Uma consequência é aumentar a taxa de juros. Por quê? Se eu empresto para um sujeito que tem menos chance de me pagar, eu vou cobrar mais caro, porque o meu risco é maior. Se o meu risco é maior, o meu prêmio precisa ser maior. Se eu empresto dinheiro para um sujeito que com certeza vai me pagar, eu posso emprestar juros baixos, porque eu com certeza vou receber aquele dinheiro, não tem muito risco, logo, a minha remuneração por assumir aquele risco muito pequeno é baixa. Agora, se eu empresto dinheiro para um cara que, sei lá, tem lá, já tem uma chance maior, 10%, 20%, 30% de não me pagar, de eu tomar um calote total ou parcial, eu vou aumentar essa taxa de juros. Eu vou cobrar mais caro, porque eu estou correndo risco de não ser pago. Se eu não for pago, eu estou lascado, eu vou sair no prejuízo. Agora, para eu tomar esse risco de eventualmente sair no prejuízo, eu preciso cobrar caro. Por isso, a taxa de juros aumenta. A mesma lógica se aplica ao dólar. Se está mais caro, se está mais arriscado investir num país, a moeda desse país vale menos, porque esse país tem menos credibilidade. Se as contas públicas desse país não estão saudáveis, logo, as pessoas vão querer investimentos mais seguros, como o dólar, o euro, outros ativos, ouro, por exemplo, outros ativos mais seguros e mais estáveis, do que a moeda desse país, que está inflacionada por irresponsabilidade fiscal, que é exatamente o que está acontecendo no Brasil. No final das contas, tem um amigo meu, que é do setor, inclusive, sucro alcooleiro, que fez uma analogia muito boa, que a analogia é a seguinte, é o Arnaldo o nome dele. O Arnaldo diz o seguinte, vamos supor que você tem uma padaria e você importa o trigo para fazer o pão, você importa o trigo para fazer o seu pão. Aqueles pão Seven Boys, aquela marca? A galera está reclamando que o pão está muito caro. E o meu pão está caro por quê? Porque eu quero cobrar caro? Porque eu estou tendo muito lucro? Não, o pão está caro porque o dólar está muito alto. O que eu posso fazer? Eu posso diminuir o preço do pão artificialmente para vender mais, mas aí eu vou sair no prejuízo. E aí, quem é que vai pagar esse prejuízo? Bom, no caso de uma empresa estatal, quando ela tem prejuízo, quem paga a conta somos todos nós. Exatamente o que aconteceu durante os governos petistas, com os Correios, com a Petrobras, com outras empresas estatais, dava um prejuízo, tira dinheiro de onde? Do Tesouro. Tesouro é o nome bonitinho que se dá para o dinheiro do pagador de impostos. No final das contas, se essa padaria chamada Petrobras passar a cobrar um preço não vinculado ao mercado, ela vai passar a ter prejuízo. E tendo prejuízo, todos nós vamos pagar a conta e a gasolina pode até ficar mais barata no primeiro momento, mas no longo prazo vai voltar a aumentar porque prejuízo estatal significa prejuízo para os cofres públicos, prejuízo para os cofres públicos significa aumento de risco fiscal, aumento de risco fiscal significa FUDEU! Aumento de dólar, que significa na ponta, aumento de preço de tudo que é dolarizado, inclusive o combustível. Beleza, gente? Um abraço e até mais. FUDEU! 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 kann Евг priest no 14 0 nada Legenda Adriana Zanotto